E aí que é lançado um bem bolado muito louco eu tenho uma ideia onde é que a favela da balavô é aquela favela do script homem de escuta vai meter assim não é teu louco porque os cara pode ficar puto e tá ligado e querer aplicar na gente mas tipo assim falar que eles estão vendendo a tati abaixo dos bagulho entendeu abaixo das quantidades e negociar do tipo ó fazer uma disputa tipo entre a gente tá ligado quem perder não vai poder vender a tati ou o outro ganha um buff na parada pegou a visão da hora né mas essa disputa você pensa fazer o que não sei não devagar muda acho que é um 01 dessa bomba aí é só quebrado aí tem um 01 dessa bomba dessa quebrada aí é é oxe aí tu entra no bagulho colar na parada e não sabe E aí já tá botando ordem tu hein mandado hein pra quem tá um dia no bagulho ave maria Falei pra tu passar as características do carro Então quem é um 01 do bagulho aí vai que bater um lero Por que que eu teria que falar aí Pô irmão tô te perguntando facilita Cadê eu chamo o cara que te botou aí na família aí pra me trocar um lero com ele Mano não interessa o que eu quero falar com ele não conversa com o pião não chefe Mano ó eu tô me estressando aqui eu tô me estressando aqui Aí tem uma meca aqui mano aqui ó na frente da comunidade aqui ó na frente da comunidade Pega ele vai aplicar Tá meio embaladinha Pô os cara vem a pé mano vai lá buscar uma placa eu não vou Tá sem veículo e empresta o chefe tu quer alugar Bota uma placa e te alugo mano não sei se parece que tá quebrado Calma aí calma aí calma aí vim pra aí vim pra aí vim pra aí Aí fala se quiser trocar ideia mano só subir até a metade ali Ah isso mesmo Aí pra trocar ideia eu converso com quem aí patrão Fala comigo pitbull Fala contigo mesmo Sobe aqui sobe aqui até a metade Não quero conversar com o Duck mesmo entendeu Mas qual foi tá escamado parceiro Não tá escamado não irmão vou ficar entrando Então você tá com medo no bagulho vou ficar entrando em quebrada dos outros sem conhecer os caras Então pô entra ali até a metade que a gente vai trocar ideia É a mesma coisa de eu te levar na minha quebrada e falar entra aqui até a metade aqui pra nós trocar ideia tu vai É você que chegou aqui na quebrada perguntando Então pô Então quero trocar ideia daqui de fora certo Porra Peguei a visão então O malucão ali já mentira a caixa Com quem eu falei pra trocar uma ideia Fala com o Fox trembado e mania tá esmanha Tu que parece que tá escamado aí ó Rodando igual uma piruleta aí ó Vixe Daqui a pouco vai cair aí velho É pra fazer o chapéu girar e tu voar é? É isso aí pô Não é bling Vai ficar tonto aí pô Tá ligado sou perutinha porra A perutinha do trem Conhece? Psico Não conheço não Tá doido da cabeça tu então Tu é bravão tu Cuidado que tu vai amedrontar os caras desse jeito aí pô Vai nem chegar na hora do tete Tu já vai grilar os caras antes meu parceiro Mas é bom assim pô É Ó o outro camota ali É Vocês é o que? Vocês fazem esse tipo de treino aí diário é? Tem a meta de volta no dia que tem que dar pra Pagar a meta não Pagar a meta não Ai Nossa gerente da boca Já viu psico paga a meta porra Psico não paga a meta não? Pagar não pô E tu tem pelo menos arma tu? Porra se eu te puxar aqui eu puxo só pra matar pô Cadê? Deixa eu ver Não se eu puxar eu vou tirar vocês Deixa eu ver o meu pô Não pô Tu não tem nem do furamoletor mesmo Tu tá aí com o canivete aí no máximo não tá não? Deixa o maluco aí pra ver trocar o Lero Lero Deixa eu ver com essa porra aí Se quiser bigode liga o bimotor da cabeça dele sai voando vai não Então sai voando pô Virotinha do trem Agora a gente entendeu porque ele tá rodando ali é pra pegar em baixo É pô Sai voando aqui ó Virotinha do trem Virotinha do trem né Pode crer Cadê aí psico? Os caras não Quero conversar com os caras aí pô Pode conversar pô Sobe até metade ali pô Os caras não descem não é? Não É eu que tenho que subir E é eu que tenho que subir Claro pô Ah irmão o papo que eu vou passar é um papo mais avançado Faz o seguinte pede pra eles irem ali ó Nesse estacionamentozinho aqui da esquerda tá ligado? Costa aqui da favela de vocês Vai ficar difícil pít Nós só tá em quatro aqui pô Nós tá em quatro mano Manda todo mundo de vocês aí descer velho Fica suave Fala que eu vou tá aqui na frente ó Peraí nós tem quantos aqui? Tem cinco não tem? Um mala? Não Quatro só Tem quatro Ainda bom ter um mala Mas tu as teus Eu aviso aí Eu aviso aí tá ligado? Você deve ver o ano e tá aqui Menor nem armado tá Imagina subir isso aí de carro no doze Voar lá por cima da favela no morro Deve ser resenha desse Tu engancha o carro lá na primeira casa lá Azul Vai de boca Não se for acelerado eu acho que dá hein Não dá não véi É muito alto Só aquele carro lá da E se a rampa fosse mais pá Até dá Mas ela fecha Mandaram só os pião vim Só dois Visão, visão Que negócio aí chefe? Que que você falou querido? Vai tu vulgo Meu querido Bituca Bituca é tu que comanda a boca aí? Pô eu sou um desfrente querido Ah, teu vulgo é o que? Bituca né? Bituca Pode crer hein Cadê? Tem alguém acima de tu aí ou não? Tu é superior no momento? Cara Por hora no momento sou eu querido Mas pode estar falando aí comigo que Eu vou passar isso aqui E quem é o dono da boca aí só pra mim saber? Pô querido Depende aí já é um caso mais complicado meu rei Tá ligado? Tô sabendo que vocês estão vendendo a TATS aí abaixo do preço Como é que é a situação? Como assim? Abaixo do preço? Pois é Tô pegando a tabela aí Tô sabendo com a concorrência aí Que vocês estão vendendo o bagulho aí Entendeu? E tá manhando pro lado aí Vai ter que ter um jeito de resolver o bagulho Paisão Que dessa forma aí não consta não Pegou a visão? Eu concordo totalmente com você querido Mas olha Olha Sem Sem caô nenhum Abaixo do preço até onde eu sei Tá ligado? Quando a gente faz questão de encomenda tudo certinho Só se alguém tá pegando e vendendo por fora Tá ligado? Pra fazer um extra E não repassaram pra gente Mas repassaram o nome de alguém? Alguma coisa querido? Querido pô Tu é bandido ou tu é de condomínio? Vamos chamar de querido Não cara Sou educado mesmo Educado né Não serve pra estar na bandidagem não Tu é advogado da favela? Não cara Advogado não Só gosto de tratar todo mundo como igual Correto então Meu querido O bagulho é o seguinte paizão Tô sabendo aí do seu valor Entendeu? Uhum E nós não tá Não tá muito contente com essa situação aí não Quer resolver isso aí de alguma forma Tu tá avisando? Desculpa Desculpa cortar vocês aí mas O que que a gente vende aí pai? Que eu Eu nem sei O que você tá falando aí Mano de novo Se tu não sabe eu não vou te falar né besta Porque eu tô sabendo Ué A gente só vende droga aí pô Só vende droga? Tu acha que já não chegou pelo meu ouvido O que que vocês fazem aí no bagulho não? Tiozão É que eu não tô conseguindo Fazer mano É isso vende droga cara É brilho Tô vende droga né Vai ficar metendo esse louco mesmo Eu tô tentando resolver a parada numa boa E vocês vai ficar dessa forma mesmo Ah você tem que falar o que é pô Você não fala o que eu não sabe Ah eu não vou falar o que que é mano Pô Pelo amor de Deus né chefe Porra Você não tá sabendo chefe É eu não tô sabendo Você acha mesmo Você tá muito dois papos hein Você acha mesmo que eu não tô sabendo Tô ficando Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Se ele é essa informação aí Ah rapazão Enfim mano Eu não vou nem trocar muita ideia sobre isso não Como é que nós vai resolver o bagulho Ué como é que você quer resolver meu lado Tá manchando o nosso movimento aqui Entendeu Uhum Tu pegar a visão do que que nós mexe Pô cara Tem uma ideia Tem uma ideia né Então tu já sabe o que que eu quero Correto Pois é Pois é Então o bagulho é o seguinte mano Não vai equilibrar o preço no bagulho Entendeu Pô mano Pede pra esse cara parar de girar aí Que tá parecendo uma brabuleta Já pra lá e pra cá toda hora Para aí Para que você Tem cisma no pé aí chefe Aí pô Quietinho Isso Então que pega aí mano Tô querendo resolver da seguinte forma Certo Limpa Juntar minha rapaziada Não precisa ser nem hoje A gente combina um dia Juntar tua rapaziada Então vai fazer algum bem bolado Dá pra fazer de duas formas Combina aí Quem perder Fica uma semana aí sem um produto Ou sem algum tipo de bagulho Entendeu E quem ganhar Fica com o dobro da parada Que que tu acha Cara O que acontece Porra Você ainda vai ter nem chance Com o brotinho do trem aqui Cara Com toda a sinceridade do mundo Meu rei O que que acontece mano Não posso responder sozinho Tá ligado Tu me dá Um minuto aí Com toda a sinceridade Olha esse cara Vem de meia Tu tá todo pão aí Com esse chapeuzinho na cabeça Eu não tô falando nada Lerdão Parecendo um tiro lipa Lá o tiririque Irmão Dá licença Licença Porra Todo tilt Tá meu nome Olha só Eu vou passar a rádio aqui A gente vai fazer o seguinte Me dá um minuto Fazer aí uma coletiva Trocar ideia com o pessoal aí Ver o que o pessoal prefere Fechou Correto Correto Então aguarde então Valeu Coisa linda Ô gente Ô querido Vai lá querido Vai lá querido Vai lá querido Todo tilt Eu achei aquele cara ali Gosta de você Viu Todo tilt Todo tilt Ai Calica Todo tilt Cara Por que que esse carro Tá com tiro Nós tomou bala Ou foi Acho que não Acho que não Também A vontade de subir Rasgando Vontade de subir Rasgando Esse morro aí Chegar lá no final Atropelar Todo mundo É grande Viu Nossa Nem boliche Nem boliche Isso aqui não pode Os caras iam ficar puto Não iam não Iam Esse morro deles É todo íngreme Mano Os caras Vamos fazer isso Depois a gente se remite Depois a gente se remite Eu acho que não vai dar tempo Vai se remite Na bala Filha Que é de Campeonete Que eu fiz Tem nessa caixa d'água E avançada Tem mesmo Aham Acabou aí Pula ali O rapaz Trocou um topo aqui Olha o birutinho Deixa eu subir O bichão vem fazendo zigue-zague Olha Tô descaludando Fala Tilt Fala Tilt Visão Visão pai Qual foi a mulher Descara ficar de De louca Passando a feita favela Não Começou namorar com você Mas já começou namorar Pula Eu vou dar delegado Nesses caras de moto Ai Cali Pula Aí se tu tiver coragem Isso aqui manda Faz a visão Se quiser O rarotei Tá um birutinho Sou louco Vai Piscico Tá testada Você já tá Tilt Piscico Você que tá Tilt Todo Tilt Com esse chapeuzinho Menor Todo esquisito Calma aí Seguinte Cessa a rádio Aí meu amigo Pelo amor de Deus Meu amigo Eita Pra quem chegou ontem Tu tá mandando Meu amigo Claro Ah vai Nós vai falar da melhor forma Aí com os frente Vamos ver aí Qualquer E agora nós Ainda vou falar que tu cagotou hein birutinho Não aguentei porra não Pede pra ele me dar um salve aí pelo whatsapp aí correto 241 848 241 848 241 848 848 Só tá seu nome aqui como que Real Loka certo? Real Loka Isso mesmo Tu é irmão do baião Tu é bai Porra Porra Sou da terra dele só Pega a visão A ver da melhor forma aí Falar com os frente Vai sair Vou dar liga pra você Mas eu falo Se tentar contra nós Graças a mulher ficar 393 Não tem medo da morte não Menor Porra Difícil é você me acertar Cara Ai que liga Não tem medo da morte não Tá Ó Pegou a arma agora Ó Colando lá pro gato Caramba Sério? Vou ligar pro lobo Eu? Ah tá Então mano Não sei se esse cara vai Tá por aí ainda não Peraí Só falar com a Aurora aqui Ver se ela tá com o lobo ainda Oh Você tá com o lobinho ainda? Tô nada Mas eu fui dormir Faz um tempo já Ah não Ah não Mas tô aqui na grande Estacionamento Você precisa de alguma coisa? Não é que eu Eu ia ver pra resolver Um caô aqui Mas tá suave Tá teia Gostaria Qualquer coisa me aciona Valeu Fé 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 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri